Olá pessoal, bem, já que estamos todos fechados em casa, achei por bem fazermos uma pequena sessão de perguntas e respostas e, por exemplo, para vocês perceberem, pus todas as perguntas aqui neste saquinho, eu vou tirá-las à sorte e vamos respondendo à medida que forem saindo. Por isso, vamos lá começar. Primeira pergunta, do David Inácio. Como e quando é que ganhas tu bicho das motas todo terreno? Qual foi a tua primeira mota? Minha primeira mota, se vocês tiverem visto desde o início do canal, a minha primeira mota foi sempre a Yamaha WR250 de 2004. Eu ganhei o bicho principalmente porque, quando tinha 18 anos, decidi tirar a carta de mota. O meu pai sempre teve mota quando era mais novo e, quando teve os seus filhos, decidiu parar-me por uma questão de segurança. E, quando nós fizemos 18 anos, ele pensou, já não tenho mais responsabilidades, já não tenho que dar contas a ninguém, por isso, porque não arranjar umas motas e aproveitar o facto de ter dois filhos, aliás eu tenho um gêmeo, aproveitar com os seus dois filhos andar de mota, que era uma coisa que ele sempre gostava de fazer e que agora já podia fazer. Por isso, comecei a andar e, pronto, ganhei esse bicho. Comecei a andar com amigos que também já tinham e, a partir daí, foi descobrir o mundo do todo terreno e adorei, obviamente. Segunda pergunta. Do José Luís Brioa. Para as voltas de domingo, pneu de enduro ou pneu de cross country? Se é que me façam entender. Pneu FIM ou de motocross de 18 polegadas? Bem, eu acho que este tópico, relativamente ao que é que se compra ou o que é que se usa nas motas, eu acho que depende muito da carteira de cada um. Eu acho que se puderem, se tiverem uma carteira folgada e se puderem usar aqueles pneus chiclete todos os fins de semanas, espetacular. Conseguem tirar muito mais partida da mota e da potência e do que vocês fazem. Conseguem puxar muito mais as vossas capacidades sempre que forem andar. Mas, obviamente, que fica-vos mais caro porque vocês derretem os pneus muito mais rapidamente. Se vocês quiserem alguma coisa mais durável, obviamente tem que arranjar um compromisso. Eu, pessoalmente, de todos os pneus que já experimentei, pessoalmente para trás, o que acho que faz o melhor compromisso entre durabilidade, preço e qualidade é o Maxi C305. Se eu tivesse que recomendar um pneu para quase tudo e para toda a gente seria esse pneu. Eu acho que é um pneu fantástico e por isso não tenho rigorosamente nada de mal a dizer sobre esse pneu. Mas depende muito da utilização de cada um. Próxima pergunta. Do Nuno Barros. Se o orçamento não fosse um problema, que mota compravas e porquê? Bem, singindo a motas de 2020, se o orçamento não fosse problema, isto aqui tem um pequeno twist ou algo a terem atenção, pelo menos a minha resposta, que é, eu mesmo que tivesse um orçamento ilimitado, escolho ou procuro sempre escolher alguma coisa que tem uma boa relação preço-qualidade. Ou seja, não vou buscar a coisa mais cara só porque é a mais cara e por isso deve ser a melhor. Não, eu procuro sempre o que mais valor me traz pelo dinheiro que eu vou gastar. E se eu tivesse que escolher uma, seria sem dúvida alguma a Xerco 300 Factory Edition. Simplesmente porque a quantidade de equipamento de alto nível que a mota vem equipada pelo preço que tem, é simplesmente brutal. É sem dúvida alguma a mota mais bem equipada do mercado e claramente a diferença de potência, a diferença de performance que a mota tem, até comparativamente com esta API, o facto de não ser de injeção, eu acho que o sistema das válvulas eletrónicas que a Xerco tem, aproxima-se muito à performance que esta API tem. Não estou a dizer que é igual, mas o valor que a mota tem em termos de performance e de equipamento, comparativamente com o preço que se paga por uma KTM ou uma Moscovarna, e a performance que tem e o equipamento que tem, a Xerco dá 10 a 0, mas à vontade. Essa é a minha opinião e se eu gastasse o meu dinheiro, seria uma mota que fizesse sentido nesse aspecto, que é bem equipada, boa relação preço-qualidade e o pós-venda também é extremamente importante, principalmente porque só 1% de todos os pilotos, nem nisso, são apoiados verdadeiramente a 100% e que não têm que se preocupar com custos de pós-venda ou de peças de substituição, de reparação ou o que seja. E um dos grandes problemas que eu acho que o grupo KTM tem é que as peças de equipamento pós-venda é muito caro. E isto para uma pessoa que tem o seu trabalho, que gosta de fazer umas provas e tudo mais, ou até para um atleta amador, isso depois sai muito caro na carteira. Se todas as peças de reparação que se pagar forem muito caras, uma pessoa no final chimpa muito dinheiro em peças de pós-venda e acho que as marcas também têm que ter isso em consideração. É um desporto extremamente dispendioso, as maltas sofrem um desgaste brutal e como é óbvio, se as peças de pós-venda forem muito caras, uma pessoa não consegue manter a malta. E eu acho que nesse aspecto a Xerco andou a fazer um trabalho muito bom e eu acho que neste momento a Xerco 300 de Factory Edition é sem dúvida alguma a melhor compra a fazer. E ainda estou para experimentar a malta, mas pelo menos em termos de características da malta, parece-me ser a melhor malta. E vamos ser honestos, qualquer uma das grandes marcas de topo neste momento, o Beta, GasGas, KTM, o Skvarna, a TM, essas todas grandes, qualquer dessas malta é excelente, vai ser muito boa, as maltas são boas, são bem construídas. O diferencial em termos de performance vai ser bastante marginal comparativamente com a diferença que há de preço e de equipamento que a moto traz, por isso eu acho que é mais por aí. Espero ter conseguido responder bem à pergunta. Próxima pergunta. André Barbosa, qual o local onde mais gostas de andar e porquê? Assim, eu por acaso não andei, desde que comecei o canal e até antes, nunca andei numa quantidade brutal e variedíssima de locais. Andei principalmente no Norte e quando algumas corridas eram no Sul, andava no Sul. Andei no Sul. Por isso, de tudo o que eu andei até agora, eu sem dúvida alguma tenho que dizer que o Jerez ou aquela região Norte é para mim o melhor sítio que eu já andei. Em termos de paisagens é fenomenal, é qualquer coisa, nunca há momentos em que não se fica de queixo caído. A variedade de terreno também é brutal, dá para fazer tudo, dá para... temos desde muito escorregadio até muita atração e pedra, terra, o que se quiser. Outra vez o Nuno Barros. Achas que praticar Enduro livremente nas serras tem os dias contatos, à semelhança dos outros países europeus? É uma pergunta extremamente pertinente, acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que, felizmente, aliás, felizmente Portugal ainda é um santuário nesse aspecto e ainda nos permite uma flexibilidade brutal em termos de andar nos espaços públicos ou terrenos privados, mas pronto, é aquela zona cinzenta, não é? Mas felizmente ainda não temos nenhuma restrição. Sei que por agora as únicas possíveis restrições são aqui no Norte, mas isso aí é uma coisa local e por isso ainda não está a ser discutido a nível nacional. Eu acho que a partir do momento em que for discutido a nível nacional é preocupante. Por agora, o que está a ser discutido localmente tem principalmente a ver com os comportamentos da comunidade endorista. Eu acho que os dias contatos só dependem de nós. Felizmente, nós temos um grupo de pessoas que está claramente a lutar pelo nosso esporte, o Paulo Moreira, o Melícia, o André Ferreira, pessoas que estão muito presentes nas discussões de grupo e de... tudo que seja as discussões da sociedade relativamente às proibições, às restrições, a como é que se tem a lidar com estes assuntos. Felizmente temos pessoas da nossa comunidade que estão a defender os nossos interesses. E acho que é muito importante nós seguirmos o trabalho deles, apoiarmos e sempre que possível nós próprios fazermos questão de estar presentes e darmos o nosso contributo. Sem o nosso contributo não há milagres. É exatamente a mesma coisa do que se passa neste momento com o Covid-19. Cada pessoa tem que dar o seu contributo, quer seja respeitar os outros, quer seja lutar pelos seus interesses. E por isso temos que todos lutar e remar para o mesmo lado. Não podem ser só uns gatos pingados, temos que ser todos. Próxima pergunta... do Ricardo Pereira, o meu amiguinho. Tens curiosidade em experimentar uma AJP PR7? Tenho sim, tenho muita curiosidade em experimentar uma PR7 e provavelmente todas as motos novas ou mais recentes neste momento. Eu obviamente como praticante perfeitamente normal e obviamente com o canal dá-me uma capacidade de poder exprimir a minha opinião mais facilmente. Mas até gostava muito e era um dos planos que tinha para 2020, era começar a experimentar mais motas novas. Para vos poder a dar a todos a minha opinião relativamente a estes novos modelos. É mais uma opinião terra-a-terra sobre o de facto o que é que é a mota, como é que é, se vale a pena ou não, se sinto que é um bom investimento, que vale a pena gastar o dinheiro. Por isso dou já um apelo a toda a gente que tiver interesse em ajudar o canal nesse aspecto. Se por acaso tiverem uma mota nova e quiserem permitir-me experimentar a vossa mota para eu poder dar uma opinião e partilhar com todos, agradeço imenso e claramente irão estar a ajudar a crescer o canal. Por isso dou já este apelo. De resto, sim, respondendo exatamente ao Ricardo, sim, e nós temos que combinar aquela volta para experimentar essa PR7 porque de facto parece-me ser uma mota fenomenal. Acho que tem com o mate ali uma falha num segmento. e aliás, veio ressuscitar um segmento que as marcas andaram a deixar morrer, que é aquele intermédio entre motas de Enduro 500 e as 790 e as Tenere's e Africa Twins e tudo mais. E ali uma falha. E a PR7 insere-se mesmo bem nesse espaço e por isso acho que é fenomenal. Pelo que eu já percebi também, a mota é bem construída e tem muito potencial. Por isso eu gostava mesmo de poder fazer uma review mais aprofundada da mota e de facto poder dar a minha opinião sobre isso. Próxima pergunta. Marwitz, o que te inspirou? O quê? Ou quem te inspirou para fazer o canal? Marwitz, o que te inspirou? O que te inspirou? O que te inspirou? O que te inspirou? O que é isso?